Marcelo já mudou de lugar para poder aplicar homogeneamente, né, em tudo. Agora é uma questão de aplanar um pouquinho melhor aqui nos cantinhos, né Marcelo? Está bem aplanado. É, bem aplanado. Tem algum lugar aí para você falar assim? Vamos colocar mais um pouquinho ali, peraí. Aqui, ó, nesse cantinho aqui. Não, nesse cantinho aqui, ó, esse cantinho aqui, ó. Isso. Aqui, ó, tira esse excessozinho de cimento para não ficar... Obrigado. Vai ficar excelente. Agora, por um excesso de zelo, vamos passar aqui também para evitar que nessa rachadura dê alguma infiltração. Ok? Vamos até tirar aquela plantinha dali, né? Opa! Até aqui, ó, Marcelo. Por favor. Passar uma camadinha ali. Para evitar a infiltração. E aí, ó, gente. Ok. Vamos lá.